A vela nacional, esse é o rap, morô Aí, o rap tem que ter raiz, tá ligado? Não por nada não, morô, mas pra um país que era cantando rap aí Os caras falam do sofrimento Agora eu falo pra você Se eu fosse falar de tanto sofrimento, meu tempo não dá Olha aí, olha o meu redão Continua na cena, pra mim é façanha Tem tanto fake bill que é real Estranha, meu rap é como a fé que move montanha Os de verdade sentem os que não são se acanha Continua na cena, pra mim é façanha Tem tanto fake bill que é real Estranha, meu rap é como a fé que move montanha Os de verdade sentem os que não são se acanha Sigo na manha, sem comer ouro e arroz da picanha Dinheiro eu quero, mas não aceito barganha Meu rap é bom e nem preciso de campanha E quem fala mal é porque não me acompanha Polêmica igual rock das aranhas Difícil de engolir igual 7 a 1 pra Alemanha Quem bate esquece, pergunta pra quem apanha Jacare nada de costa no lago que tem piranha Na internet vi bico que se acanha Me critica pra caralho, mas me trombe e se arreganha Conheço jogo, por isso que eles não ganham Contrário é otário, eu gosto mais do que lasanha Eles são rappers, são músicos E eles tem que ouvir a música e não só rap, ouvir a música pra fazer o melhor rap Tá falando pra eles ser honestos Não falar coisa que eles não viveram Não falar o que eles não são Não falar o que eles não são Continua na cena, pra mim é façanha Tem tanto fake bill que é real e estranha Meu rap é como a fé que move montanha Os de verdade sentem os que não são se acanha Essencial pro samba igual cavaco Se eu tô na cena, aterrorizo os virar casaco A cada rime eu fico mais veiaco Pega meu laudo, tenho alergia a rap fraco Meu lado competitivo é um pé no saco Os que não são eu só lamento, mas deixo no vácuo Não perco tempo com esses caras de espírito opaco Tem mais de 20 ligações, eu tô pior que o baco Eu não atendo e nessas brisas ruim eu não embarco Na maré ruim eu anotei os que pulou do barco Meu rap é um marco e me considero um narco Toda vez que eu lanço um som, um território eu demarco Barra pesada, esse é meu compromisso e não desmarco E a cada linha que eu escrevo pode um par que eu arco Com as consequências de ser o real rap malaco Independente dos modinhos e dos que contam o placo Continua na cena, pra mim é façanha Tem tanto fake bill que é real e estranha Meu rap é como a fé que move montanha Os de verdade sentem os que não são se acanha Continua na cena, pra mim é façanha Tem tanto fake bill que é real e estranha Meu rap é como a fé que move montanha Os de verdade sentem os que não são se acanha É compromisso É compromisso, não é viagem É compromisso Não é viagem Não é viagem Não é viagem Aminagem